Atenção, a Polícia Civil de Sarandí apreendeu grande quantidade de munição, algumas de uso restrito do Exército. Como é que a arma, a munição do Exército, cai na mão de um cara que mora ali em Sarandí? Além de droga e dinheiro, uma pessoa foi presa. Segundo informações, trata-se de um elemento de alta periculosidade. Vamos ver. Munição de todos os tipos foram encontradas com o Valmir Ribeiro, de 25 anos. Ele tinha sete munições de revólver calibre .38, 17 de 9mm e até uma munição de fuzil .50, de uso restrito do Exército. Além disso, 600 gramas de cocaína pura e mais R$ 1.690. O rapaz foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte de munição proibida. A polícia só chegou até a casa do Valmir, que fica aqui na Rua 11, no Jardim Novo Independência, depois de uma denúncia anônima. Toda a droga e as munições estavam escondidas no guarda-roupa dele. Lá na delegacia, ele tentou se explicar. Ao ser indagado a respeito de tudo isso, ele afirmou que não traficava. Porém, ele recebia semanalmente R$ 50,00 para manter aquilo sob sua guarda. E os traficantes, quando vendiam a droga, o procuravam e faziam a entrega diretamente. A polícia civil ajuda a polícia militar, acha aí o cara lá. Então, você olha, é um cidadão comum, tranquilão, tal, não sei o quê. Não, não tem nada a ver com isso aí, não. Será que é um laranja? Será que caiu de bobo ou não? Ah, sei lá, sei lá. Polícia tá no caso agora e acompanha. Tendo novidade, passa pra gente, não tenha dúvida.